Amém. Padre, agora eu me sinto pronta e com coragem para lhe dizer o que eu nunca tive coragem de dizer a ninguém. Quem é minha filha com João Mourão? Se a senhora não quiser falar o nome da sua filha, eu vou saber respeitar o seu silêncio. É claro, padre. A minha Clara é filha do João Mourão. A Clara é minha filha com o João Mourão. A senhora me desculpe, eu sabia que estava com visita? Olha, eu não sou exatamente uma visita aqui, mas já que você veio, entra. Toma um café com a gente. Não, obrigada. Ah, Nelly, eu vou insistir para você entrar sim. É que eu quero conversar aquele assunto, aquele assunto nosso com o Edu. Afinal, ele é a parte interessada também. Tem que ser agora, Doutor. Peraí, mas do que vocês estão falando? Eu acho que me desrespeito. E aí deram entrada os dois processos ao mesmo tempo, da Clara e o da prefeitura que o assistiram. Você é a Clara defendendo interesses opostos. Para variar, né, pai? De novo. Mas atividade profissional tem dessas coisas mesmo. Aliás, eu imagino que a Clara saiba do que se trata a minha ação e eu também, mais ou menos, sei do que se trata a ação dela. Agora vou dizer uma coisa para você, Elígia. Eu tenho que reconhecer a capacidade da nossa filha como advogada, defendendo aí a sua parte. É, mesmo defendendo interesses opostos, eu tenho um grande orgulho de ver o trabalho da minha filha. Como sempre. Se bem que eu acho que, dessa vez, mais uma vez, o João Mourão vai levar a melhor. O que ele tem a ver com isso? Não tem a ver. Porque a construção da hidrelétrica do compadre passa por essa ação da prefeitura. E eu acho que ele tem muito mais chance de vencer do que a Clara. Agora, o que me preocupa não é isso. O que me preocupa é que essas ações de poceiros, isso é tudo muito perigoso, viu, Elígia? E eu acho que a Clara não tem nem noção da gravidade desse assunto. Eu acho que você deveria ficar ao lado da sua filha. Por que isso agora? Porque eu estou cansada. Cansada, Raul. Você sempre a favor do João Mourão. E sempre contra a Clara. Cansada. Para não falar outra coisa. Nossa, ela ficou mal, hein? Paty, o que deu na tua mãe? Você acha que é melhor o senhor ir lá perguntar para ela, hein? É incrível. Chega a ser patético. Não sabia que a Melinha era capaz de uma coisa dessas. Eu inteiro na relação. Fui traído. E nem desconfiei. O senhor me desculpe aqui. A doutora pediu para eu contar. O problema não é a traição. É a dissimulação da Melinha. Escuta. Você tem certeza disso? Tem certeza que não é uma invenção desse cara? Eu não gosto de se chamar de mentiroso, não. Edu, é um assunto muito sério para ele ter inventado. O que é isso? Ele veio me procurar para me contar. Edu, pensa. Pensa bem. Vê se isso não é possível. Pensa. É. Não, claro. Se eu for pensar bem... Claro que esse filho pode não ser meu. De repente é seu. Não, claro. Não, claro. Não, claro. Não, claro. Não, claro. Não, claro.